Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Márcio Viena mais uma vez aqui no canal Karate Shotokan Tradicional Niterói, pra vocês verem mais um vídeo, saca só esse vídeo aí com Karatecas de alto nível aí, pressão, explosão, técnica muito bacana, os Karate de qualidade, confere esse vídeo top aí, vamos ao vídeo, osse! E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?